O Vendedor de Carrões Carros usados Simpático Slim, use nosso plano, durma de olho aberto Mütz, o maluquinho Sem, o soneca Aproveite 30 anos para pagar o honesto índio Desonesto índio Carros usados Guie você mesmo Que pena, pica-pau Você precisa de um novo carro usado Eu tenho quilômetros de carros usados Vamos entrar, amigo Velho Foguete 8 Paralítico 6 Limão 8 Esse carro ainda não andou um metro Este foi de um médico Só andou dois quilômetros Veja a lataria Mora, que pintura Vidro inquebrável Olhe, meus carros são limpos Chevy número 5 Experimente esse dramático Veja que arrancada Este sonho tem direção hidráulica Com um dedo A carroceria é sólida Dê a partida Engate a ré Efeitos sonoros carrões E escute só que motor Efeitos sonoros Animais Efeitos sonoros Efeitos sonoros Beijos A c�i-ハハ Gá,áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Reformador de carros, patente requerida Carroceria Pintura Oferta do dia, leve embora Este aqui é uma joinha E ainda tem 80 litros de graça Certificado de propriedade Picapol Ei, este é meu carro Sim senhor, entre e saia guiando Leia a letrinha miúda Saia guiando por mil dólares E assine na linha pontilhada Reformador de carros Motor Carroceria Pintura So I'm crazy But what, what, what can I do So are you Amigatante 5 El El It Obrigado.